Música Oração de Nossa Senhora das Lágrimas Música Ó Mãe de Jesus e Mãe Nossa, cheia de piedade, quantas lágrimas derramaste no curso de tua vida. Vós que sois Mãe, compreendes perfeitamente a angústia de meu coração, que ainda se sente indigno de tua misericórdia. Me impele a recorrer a teu coração de Mãe com confiança de filho. Vosso coração, sempre rico em misericórdia, nos foi aberto como uma nova fonte de graças nestes tempos de tantas misérias. Do profundo de minha baixeza, elevo a ti minha voz. Ó Mãe bondosa, a ti recorro. Mãe, cheia de piedade, imploro o bálsamo consolador de tuas lágrimas e tuas graças sobre meu coração, acabrunhado pela dor. Vosso pranto materno me dá a esperança de que me has de escutar benignamente. Ó coração de Maria, obtende-me de Jesus aquela fortaleza com que suportaste as grandes penas de vossa vida, a fim de que cumpra sempre, com resignação cristã, e ainda que em meio à dor, a vontade divina. Obtende-me, ó doce Mãe, que cresça minha esperança, e se é conforme a vontade divina, obtende-me também por tuas lágrimas imaculadas, a graça, e com tanta fé e viva a esperança, te peço agora. Ó Virgem das Lágrimas, vida, doçura e esperança a minha, em ti ponho hoje e para sempre toda a minha confiança. Coração imaculado e dolorido de Maria, tem compaixão de mim. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 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 Amém.